E aí, tribo do rock! Tudo bem com vocês? Eu sou Jade Escrave, esse aqui é Marcelo Azevedo, nós somos Malagueta e este aqui é o programa pra quem tem QI alto, pra quem gosta de música boa Malagueta e rock! E hoje nós estamos aqui para falar de uma banda chamada Kiss Mas antes de falarmos dos maravilhosos do Kiss a gente quer que você se inscreva no nosso canal lá no Youtube É, você se inscreve e clica na sinetinha para receber as notificações porque toda semana tem um vídeo sobre um ícone super especial do Rock'n'Roll pra você E vamos agradecendo também ao nosso patrocinador Bateras Beach Campinas e a nossa produção Reis Garden Studios Valeu, muito obrigado gente! E você que tem QI alto pode participar do nosso programa pelo Zap Rock que está aqui embaixo e você manda um áudio falando o seu nome, a sua cidade e sua banda de rock favorita que você passará no nosso programa, nós e vocês juntinhos Valeu, roda a vinheta! Em 1973, em Nova York, nos Estados Unidos, reuniram-se James Simmons e Paul Stanley e formaram o Kiss Eles ficaram conhecidos no mundo inteiro pelas suas maquiagens Eles cuspiam fogo e cuspiam sangue nos shows As guitarras eram esfumaçantes e eles faziam muita pirotecnia no palco E eles conseguiram causar um dos maiores impactos culturais da década de 70 usando maquiagens, figurinos e adereços nunca antes vistos num palco de Rock'n'Roll E eles marcaram a história da música com essas performances simplesmente sensacionais O Stanley e James Simmons ficaram frustrados com o término de sua banda que se chamava Wicked Lester Então eles resolveram formar uma outra banda, essa denominada Kiss Então, para encontrar outros integrantes para a banda, eles colocaram um anúncio no jornal E eles encontraram, inclusive, o baterista Peter Criss E eles fizeram a seguinte pergunta para o Peter Peter, você iria tocar um show vestido fantasiado de mulher? E ele disse sim Então, ele foi aceito imediatamente na banda No dia que estava acontecendo o teste da banda Chegou um cara que estava com um tênis de cada cor A roupa estava rasgada E o Simmons pensou que se tratava de um mendigo segurando uma guitarra Eis que ele detonou no teste e entrou para a banda Seu nome é Ace Frehley E a partir deste momento, eles começaram a pensar num nome para a banda E eles queriam um nome simples e que fosse fácil de ser lembrado Um nome curto E eles acabaram se inspirando num concurso de beijos que existe lá em Nova York E denominaram, então, que a banda, a partir daquele momento, chamava-se Kiss Para definir o figurino da banda Eles mesclaram elementos dos super-heróis em quadrinhos Com personagens do teatro japonês Usando saltos enormes e botas E os primeiros shows dos garotos, então Foi lá em Nova York, no New York Conventory Club O Kiss já tocava suas composições próprias pelas noites de Nova York Quando assinaram um contrato com a recém-inaugurada Casa Blanca Records Aquela enorme e lasciva lingona do Jimmy Simmons Acabou se tornando uma característica da banda Além disso, os efeitos especiais, sonoros e de luzes E a fumaça e um imenso letreiro com o logotipo da banda Fizeram muito sucesso durante as apresentações Que eram simplesmente fantásticas Ainda em 1973, o Kiss teve o seu primeiro grande show Eles convidaram uma banda muito popular em Nova York Que se chamava Bratz Para abrir o show E mandaram também convites para a imprensa E mesmo endividados Eles alugaram uma limusine para chegar ao local do show Mesmo assim, o primeiro álbum deles não fez muito sucesso Então em 1974, eles lançaram um segundo álbum Chamado Hotter Than Hell E as performances estavam ficando cada vez mais extravagantes Com o Jimmy Simmons cuspindo fogo E cuspindo sangue pela boca Mais tarde, o Kiss começou a fazer outros números no palco Como no meio do solo do Freely A guitarra soltava rojões, fumaça A bateria também voava nos shows Como as vendas e o sucesso ainda não chegavam Eles resolveram então, em 1975, gravar mais um álbum Em estúdio chamado Dressed to Kill E é neste álbum que está a faixa Rock and Roll All Night A foto da capa do disco Dressed to Kill Eles estão todos maquiados e vestidos de terno O Jimmy Simmons estava de tamanco e com um terno menor do que ele Isso ocorreu porque Jimmy Simmons usou um terno do dono da gravadora E o tamanco da mulher do dono da gravadora Simmons declara até hoje que ele era o único que não tinha roupa social na época A banda gravou então os shows que eles fizeram no lendário Cobo Hall em Detroit E lançaram então o álbum Alive Que foi o primeiro disco deles a receber o disco de ouro Em 1978, com um monte de shows que o Kiss estava fazendo A banda já estava numa estafa gigantesca E por isso a banda resolveu dar um tempo E a gravadora resolveu lançar duas coletâneas No ano de 1983 A banda veio ao Brasil e fez três shows nos estados Do Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais No Rio de Janeiro, o show do Kiss aconteceu no Maracanã Com um público de aproximadamente 250 mil pessoas Após os shows no Brasil A banda resolveu tirar a maquiagem e se tornar simplesmente uma banda de rock Então, eles fizeram uma espécie de ritual Lá na MTV para a retirada da maquiagem E lançaram Lick It Up O Kiss já recebeu 28 discos de ouro Já vendeu mais de 60 milhões de cópias só nos Estados Unidos E já vendeu mais de 200 milhões de cópias no mundo inteiro I can't see the face of the facts I'm dancing evil Can't relax I can't sleep my best fire Don't touch me, I'm a real life War Psycho killer Que-s que c'est jerrei Fá-fá-fá, fá-fá-fá-fá-fá-fá Breath Que-s que c'est jerrei Fá-fá-fá-fá-fá-fá-fá-fá-fá Breath Se inscreva no canal e ative o sininho para comer. My lips are light, say something once, but I say it again, psycho killer, kiss kiss say, fa 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 fa, fa 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 fa, better, run 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 run, run 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 away, oh, 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 psycho killer, kiss kiss say, fa 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 fa, fa fa fa, fa 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 fa, fa 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 Realize-se, mon expo Jamal as vers La gloria é o que Ai, 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 ai Where the man ends, we're not applying I hate the people when they're not polite Psycho killer Qu'est-ce que c'est Ai 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 Aplossi Ha 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 Aplossi Aplossi Aplossi